O que que você disse, Problems? Eu não acredito que você disse isso! O que que você tá falando, Stick? Eu não disse nada demais! Você disse aquilo! Repete! Repete o que você disse! Mas, Stick, eu só disse que você sentado aqui no sofá, você parece um... Interrompemos nossa programação pra uma notícia urgente! Ô, como assim? Nós temos uma palavra banida da cidade, não tem jeito! Eu não vou nem repetir ela aqui porque ela é muito feia! Mas se você ouvir, chame a polícia imediatamente! A polícia está proibendo! Polícia? Mas o que eu falei não tem nada demais! Isso, Chique! Você viu na TV, rapaz! Não tem jeito! Então você já sabe o que eu vou fazer, né? O que você vai fazer comigo, Chique? Eu chamei a polícia, rapaz! A gente já tá ouvindo! O que, Chique? Você chamou a polícia só porque eu falei a palavra... Pra, 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 pra tudo aí! Pode levar, Federal! Pode levar! Tá preso! Cadê o Ronda? Volta aqui! Volta aqui! Tá preso! Ainda bem que você tá aqui, tem um policial perseguido! O que é isso? Eu vou prender esse moleque aí! Ele pegou e falou! Não, 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 não! Tô nem aí! Vai embora! Eu resolvi, meu filho! Ah, seu moleque! Depois a gente se vê! Obrigado, mãe! Você realmente me salvou! Tá bom, filho! Mas agora me explica! O que que aconteceu? O que que você fez? Então, mãe! Eu tava na casa do Chique e eu ouvi uma palavra que o pessoal anda falando por aí que é muito legal! Daí eu chamei o Chique disso! Palavra? Qual palavra? Então, mãe! Tá bom! Eu admito! Eu falei a palavra... Cadê! Eu acho que o controle tá porão, não! Eu não te vejo! Mas eu não tenho nada demais nessa palavra, mãe! O quê? Vem pra banheiro agora! Que eu vou lavar sua boca com sabão! O quê? Não, 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 não! Vem cá! Mas, mãe, essa palavra não tem nada demais! A senhora já viu o significado dela? Eu não tô nem aí! Eu tô até enjoada de ouvir isso! Vem cá! Mas, mãe... É, não tem meu jeito! Que a boca é bom, mas isso aqui é certo! O quê que é isso, mãe? Vem cá! Vou lavar sua boca! Não, 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 mãe! Sai daqui, mãe! Mãe, eu só falei uma palavra, mãe! Tô nem aí, filho! Tô errando e pronto! Quer saber, mãe? Você também é uma... Ah, eu acho que o controle tá aqui dentro do fogão! Menino, concreto! Corre, 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 corre! Eu vou embora, tchau, mãe! A polícia é tudo porque eu falei uma palavra, mano! Eu juro pra vocês, essa palavra não tem nada de mais! Eu vou até explicar o significado pra vocês! A palavra que eu tô falando... É a mesma coisa que chamar alguém de pamonha, cara! Não tem nada de mais! Então eu tenho que falar com o Mel, mano! Porque foi ele que me ensinou essa palavra, cara! Será que ela realmente é feia mesmo? Ah, o Mel tá ali, mano! Eu vou confrontar ele, cara! Ele foi o causador disso tudo! Por isso que minha mãe e o Chico tão bravos comigo! Ô, Mel, volta aqui, rapaz! Problemas! O que você tá fazendo aqui? Tá bom, a gente tá no cantinho da loja aí, fala! Então, Mel, por que você foi me ensinar aquela palavra, cara? Ué, mas qual o problema dela? Não tá vendo? Ela tá banida da cidade, mano! Tá todo mundo indo atrás de mim só porque eu falei ela! É... Como assim ela tá banida? Ela não tem nada de mais! Tem certeza que não tem nada de mais, Mel? Você tem certeza? Absoluto! Eu jamais mentiria pra você! Hum, eu não tô confiando em você, Mel! Se ela não tem nada de mais, por que tá todo mundo me criticando? Tá bom, eu vou provar pra você que não tem nada de mais! Vem comigo! Vai provar pra mim, Mel? O que você vai fazer, Mel? Mel! Eu vou te mostrar, anda logo! Ai, o que ele vai fazer? Ô perigo, você é um... Ô, o quê? Falou na palavra! Alerta! Alerta! Vem comigo rapaz! Você tá игрigando! Mas... Ô problems, o que você fez? Cara, o que você fez? Eu não fiz nada, meu Eu falei pra você que eu não podia mais falar essa palavra Ah, tudo culpa do problems É, eu espero que tudo fique certo com o mel, mano Mas eu não entendo, cara Não tem nada demais nessa palavra, mano Por que tá todo mundo tão doido com isso? Ah, te achei, seu moleque! Mãe? Achou que ia me chamar daquela palavra horrível? Isso aí, leso, né? Eu? Vem comigo Ah, tá bom, sim, senhora, mamãe Droga, cara, mas que raiva Como é que eu podia me dar tão mal nisso aqui Sendo assim que essa palavra não tem nada demais, mano? Mas mãe, que castigo é esse que a senhora vai me dar, hein? O que você merece? Mas mãe, eu juro, aquela palavra não tem nada demais É, eu tô nem aí Fim com essa não Essa palavra horrorosa, horrível, repugnante Mas... Mais nada Você já teve audácia demais chamando sua mãe assim Agora é hora de ter o que merece E o que eu mereço, mãe? Você merece isso aqui, ó O que é isso, mãe? Ai, 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 ai É... Mãe, que lugar é esse? Bem-vindo ao seu castigo Você vai ficar um bom tempo aí Não pode se acostumar Exatamente quanto tempo, mãe? Duas horas? Três horas? Uma horinha só? Um pouquinho mais que quatro horas, filho Talvez no... Pra todo sempre Pra todo sempre? Isso Ah, não, velho Aqui não tem nada, mano Só tem uma cama Trigo e uma fornalha Que droga, mano E tudo isso só por causa de uma palavra, mano Uma palavra Só porque eu chamei a minha mãe de... Ai, 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 ai É... Meu? Progras? O que você tá fazendo aqui? Então, meu Eu vim pra cá por causa... Daquela palavra Aquela palavra que eu te ensinei? Ah, eu também vim pra cá por causa disso Foi culpa daquele policial, aquele... Não pode falar essa palavra, não Por que você caiu aqui? Eu fui falar pro delegado a palavra que esse menino amarelo aí falou Aí não teve jeito O delegado me jogou aqui também Você falou sem querer a palavra proibida? Ah, sem querer não foi, não Mas falei Ah, cara E agora como é que a gente sai daqui, policial? Eu tenho um garoto Aqui é uma prisão de segurança máxima Não tem como escapar daqui, não Boa sorte Não tem como? É... E quando que vão tirar a gente daqui? Nunca! Meu, deu ruim pra gente, meu Tudo isso por causa de uma palavrinha Pois é, Probs A gente tem que descobrir como a gente vai sair daqui urgente, cara Mas, Jomeu, olha o tamanho dessa prisão Olha, mais de 20 blocos Mesmo que a gente colha todo esse trigo aqui, mano Não vai dar nem perto de chegar lá em cima Nem adianta tentar Ah, não, Probs Olha isso, cara A gente tá preso, não tem como escapar Se contar que esse policial, ele é um inútil Ele não fez nada Ele realmente, Probs Ele é um... Ah, aí, galera Ah, Brukutu Brukutu? Eu vou ajudar vocês Aguentem firme Brukutu, você tem certeza, cara Você sabe o que a gente fez? Eu sei muito bem do que vocês fizeram Mas fiquem tranquilos Sou meu que eu vou explicar tudo Obrigado pelas escadas, Brukutu Obrigado, obrigado, cara Finalmente a gente vai conseguir escapar Ufa, cara, finalmente ar livre Mas o céu dormiu, Bel? É, eu acho que ele realmente dormiu, Probs Vamos quebrar a escada Boa, 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 boa Pronto, agora sim Vamos lá, Brukutu Pode falar, cara O quê? Não Aqui está o ar livre Eu não posso falar aqui Venham comigo Tá, vambora Vamos lá Que lugar é esse que você trouxe a gente, Brukutu? É aqui Onde eu e o meu povo se esconde Seu povo? Desde a nossa O seu povo? Os fortões? Não, 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 não Os criminosos Por conta da palavra proibida Que, então você já também falou a palavra, Brukutu? Infelizmente sim A gente não entende por que ela é proibida Pois é, Brukutu também não, cara Vamos ser sinceros, né? Não é ofensivo pra ninguém É uma palavra tranquila Ah, foi mal Foi meu zap Por isso que estou com exceção Mas enfim Eu concordo com você Mas, se a gente falar essa palavra aí Lá no mundo real A gente é preso Resilado E eu não sei por que Eu também não sei por que, Brukutu Então, galera Quer dizer que a gente precisa investigar Já sei, Brukutu A solução de tudo está na internet, cara Você tem um computador por aqui? Vocês querem um computer? Óbvio que eu tenho um computer Vem cá Tá bom Que bom que você tem um computer, Brukutu Aqui é meu computer Perfeito, mano A gente finalmente vai poder pesquisar Por que essa palavra é proibida, cara É, só tem um detalhe Qual o detalhe? Ai! Então você acha que consegue usar o computador tão fácil assim, né? É, acho Não é tão fácil não, Brukutu Claro que não Pra você poder usar esse computador aqui Você vai ter que passar por uma condição, meu rapaz Qual? Me derrotar numa partida de Istanbul, guys Ah, não Pelo amor de Deus Mas todo dia é isso, Cadu Sério Agora a situação Tá complicada, cara Foi por causa da palavra que eu disse Só porque eu falei Não, não, não Nem vem, nem vem, nem vem Vamos nessa E vamos pro desafio, rapaz Atacadu, atacadu, atacadu Não, sai do que, rapaz Será que consegue vencer todos nós, Cadu? Quase que eu me matei Toma cuidado aí, meu Toma aí, Brukutu O Cadu tá indo bem mesmo Desculpa, Brukutu Não, tá bom Toma, Cadu Ah, errei o soco Errou Desvida aqui Boa, meu, boa, meu, boa, meu Vem, Cadu O quê? Ele se salvou É Eu por muito tempo Eu por muito tempo, Cadu Tá 1 a 0, Cadu A gente voltou Mas aquele foi só o primeiro round, promise Vai ser uma melhor de 5 Ah, pelo amor de Deus, Cadu Você maturou, perdeu uma partida Quer perder logo 3? Não, não, não Vou ganhar 3, é diferente Ai, ai, sai daqui, rapaz Sai rolando, Cadu Sai rolando, sai rolando Sai rolando Sai rolando É mel? Mel? Eu não consegui Ah, pelo amor de Deus, cara E aí, Cadu Ainda tá 2 contra 1, hein, rapaz Tá fácil, tá fácil, tá fácil Tá tranquilo Tem certeza? Vem aqui, vem aqui Vem aqui que eu vou te dar um socão, rapaz Não, não vou aí, não Eu tô de boa aqui Tá de boa? Não, eu não vou até aí Calma aí Pelo que ele tá maluco Beleza, ainda arrasteiro, beleza Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Brukutu É só a gente sobreviver, cara Eu não vou vir pra cá Ai, eu sou bom Ai, droga, cara Errou, errou Beleza, beleza Calma Beleza, vem pra cá Ah, ah, ah Ah, ah, ah O Kutu não tá fazendo muita coisa, mano O Kutu, o que você fez, cara? Não Eu não ri, não teve jeito, não Tá, vê se só sobreviver, Cadu Você não tá treinando, hein, Cadu Mas você ficou melhor do nada Todo dia, todo dia 25 horas por dia, rapaz Não, não, não Agora, agora, agora E agora, agora Tchau Ih, Cadu Tchau, vitória Para que tá 2 a 0, hein, Cadu E voltou a ser 3 contra 1 E agora, hein Ah, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Pai, calma aí Você ainda tá confiante nisso, cara Ai, Cadu Você já perdeu, velho Desiste Não, não, não Tem 3 partidas ainda pra eu ganhar Fica tranquilo Vem cá, Cadu Toma Bate nele, bate nele Empurra ele, empurra ele Empurra ele, empurra ele Toma Vem cá, Cadu Me solta, cara Eu sei que me deu um abraço, rapaz Ah, eu morri Tu, você já morreu, cara Eu não acredito, mano Morreu muito rápido Muito fácil O que aconteceu? Como é que você morreu? Eu fui dar uma rasteira Me solta, meu Desculpa Beleza, sobrevive aqui Opa, errou Não, não, não Por que você me bateu, meu? Foi sem querer, desculpa Não, meu, obrigado por me ajudar Ah, começou a já ficar difícil, meu Ficar tendo Não, não, não Não, não, não Droga, cara Morri, não O Cadu venceu Tá 2x1, Cadu Mas só porque você conseguiu vencer Uma na sorte, né Vamos ser sinceros que foi na sorte Não, sorte nada, rapaz Foi pura habilidade Não, mentira Não quer dizer que você vai vencer as outras, não Tá bom? Fica de boa aí Ai, vai de me bater, Cadu Poca ele, gente Foi o Cadu Dá tapa nele Sai, 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 sai Vem cá, Cadu Vem cá, Cadu Tem que fugir Tá cuidado pra vocês não caírem aí, gente Cuidado pra vocês não caírem Tudo bem Vamos lá, gente Pega o Cadu, pega o Cadu Ah, quase que eu pego, mano Eu tô com uma estratégia pra eliminar ele, cara Só que eu preciso que ele chegue perto de mim Ah, Cadu Vem cá, Cadu Vem cá, Cadu Sai, sai, sai Vem cá, Cadu Droga, cara Eu tô errado Não, não, não Ele não deixou chegar perto Cadu, volta aqui, Cadu Sai, sai daqui Vem cá, cadu Quase que eu morro Não Matou ele, matou ele, matou ele Matou ele Não, não, não Tá, tô bem, tô bem Tá, a gente vai conseguir, Provis Ataquei ele, ele tá de bobeira Ah, mano, ele passou Que droga As vezes a sua rasteira se deu bem Calma, não, não, não Não, não, não Bota a palheta de dinheiro, não Ih, rapaz Vocês ficaram pra trás aí, hein Não, Cadu Droga, o meu morreu Só sobrou eu, Cadu Cara, e agora? Agora a batalha vai ficar séria Que isso, Cadu Sai de mim Toma Ih, Cadu E agora, hein E agora, hein E agora, hein E agora, vitória Rapaz, vitória É, Cadu Parece que você foi derrotado, rapaz Ah, porcaria Mas você não perde por esperar, Problins Eu vou me vingar Equipe Catux Tá colando de novo É, acho que agora a gente pode usar o computador, né Brukutu E qual que é a sua ideia, cara Mas, Problins Anda logo Pesquisa pela palavra proibida Por que que ela foi banida? Tá bom, meu Eu vou fazer isso Tá, cara Já tô aqui no Google, velho E vamos pesquisar, então Por que a palavra Foi banida E vamos ver a resposta do Google Tá mostrando aqui, cara Hoje Essa palavra que você pesquisou Foi banida do Google Nenhum resultado será mostrado pra ela O quê? Mas por que que ela foi banida? Ah, não é possível Não é possível Contaminaram até o Google Pois é, Brukutu A situação não tá mais feia do que eu imaginava, cara Só por causa de uma palavrinha Que nem machuca ninguém É Acho que ficar nesse covil Não vai ter a solução Mel, a gente vai ter que sair daqui, rapaz Ah, não, não, não Problins Eu vou ficar aqui Mas, meu A gente tem que resolver esse problema, cara A gente não pode viver aqui pra sempre Esse lugar aqui é horrível Você não percebeu? É, por que que eu não resolvo você e o Brukutu? Aí eu fico aqui O lugar é horrível Mel, é o seguinte, cara Todo mundo sabe Que falar essa palavra Não tem nada demais, tá bom? Se você quiser Eu falo ela até de novo Corajoso Ah, é? Fala aí, então Quero ver Mel, você é um... É... Quem vem? É, Brukutu Foi bom, galera Tem jogada demais É... Ah, isso não importa, cara Só sei que vamos subir, Mel Agora Você vai comigo sim e pronto Tá, vamos embora Depois desse fedor do Brukutu É impossível ficar aqui, vamos Pronto, Mel Já estamos aqui, cara Agora você sabe com quem Que a gente tem que falar, não é? Eu não faço a mínima ideia Pra nós Onde é que a gente tá indo, hein? Então, Mel A gente tem que falar Com quem causou isso tudo Com a pessoa que baniu essa palavra O prefeito da cidade Ah, então vamos logo Que tá bem aqui do lado Vamos lá E tá aqui, Mel Chegou o momento, cara Chegou o momento de falar com o prefeito Vamos lá, Problems Ali o prefeito ajuda É... Do que que vocês querem tratar comigo, hein? É um assunto sério? É muito sério, prefeito Eu soube do... Do banimento que você fez Sim, sim, sim Devido a todo o caos que causou aí Eu fui obrigado a banir uma palavra da cidade Mas prefeito, eu não entendo Por que que você fez isso? Pois é, não tem sentido nenhum É uma palavra inofensiva É uma brincadeira apenas essa palavra Ela não tem nada de mais Não tem nada de mais? Você tá louco, menino Isso é absurdo Mas é, né, Mel Você ouviu a palavra corretamente, o prefeito? Ah, como assim? É, a palavra correta, né, Mel É, pois é Você sabe como é que fala a palavra correta? É... Vocês não vão falar, não, né? Se a gente fala ou não fala, Mel Se a gente não falar Esse cara nunca vai ser convencido Ai, pois é Será que não é melhor ele falar? Pode ser Eu nunca vou falar essa palavra Desistam Mas, Igor, eu juro pra você, cara Essa palavra, mano Sério, eu cheguei aqui e te chamar de... O quê? Isso é um absurdo, rapaz Eu queria até te ajudar Quando você vier aqui Mas... Mas... Não vai ter jeito Calma, 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 meu prefeito Antes do senhor me prender Pelo menos me conta, cara Por que que essa palavra é proibida? Ah, tudo bem, tudo bem Eu vou contar Quando eu cheguei na cidade Eu fui muito bem recebendo pelos habitantes Perugue, passa, Igor É um prazer te conhecer Tuas mães elegantes Muito obrigado, muito obrigado Você também comigo, dono? Ah, muito obrigado Onde eu vou embora? Mas com o passar do tempo O pessoal parou de me respeitar Ô, Igor, dá um zoque, dá um zoque Você é muito lerdinho, rapaz Você é muito bobão, cara Muito burro Pelo amor de Deus Você tem que ser mais inteligente, entendeu? Você é muito lerdo, rapaz E até aí eu fiquei meio triste Mas eu ainda tava resistindo Até que falaram pra mim Uma palavra que não pode ser repetida Ó, nego, eu vou te dar um conselho final, tá bom? Larga de ser p***o Tô indo embora, tchau Tá, e desde que você ouviu essa palavra E você se tornou um prefeito Você decidiu banir ela, é isso? Exatamente, exatamente É porque ela é muito, muito feia Ninguém deve ficar repetindo ela Repetir palavras estranhas Não é um bom hábito Bom, Igor, já que essa palavra faz mal as pessoas Eu e o Mel prometemos nunca mais falar ela, não é, Mel? Pois é, Igor, eu prometo de coração Que eu nunca mais vou te chamar de... Mel, olha a boca! Ah, de desculpa, desculpa Ela não vai falar mais Cuidado, meu Essas palavras viciam em falar É desculpa, Igor E a gente não vai falar mais elas não, tá bom? Vamos pra casa, Mel? Vambora, tchau, Igor Deixa esse assunto da palavra pra lá, Mel Independente do que a gente pensa ou não Se a palavra machuca uma pessoa A gente não pode mais falar ela, tá bom? Pois é, tá bom No dia seguinte Bom dia, mãe Oi, filho Agora que acabou o seu cachorro? Eu tô com uma dúvida Qual a sua dúvida, mãe? Desculpa, tá bom De ter falado aquela palavra Eu não sabia que ela era tão feia Ah, sobre ela mesmo Eu queria saber qual que é a palavra Ah, mas eu tinha falado pra senhora, mãe Eu não vou repetir Não, eu fiquei furiosa Porque é proibido Mas a verdade é que eu nem escutei com aquela palavra Toda vez que você falava Tinha algum barulho, alguma coisa Eu nunca ouvi Tá, mãe Eu entendo que você tá curiosa Mas eu não vou falar a palavra não, tá bom? Ela é feia Fala, eu quero ouvir É uma ordem É uma ordem da mãe? Aham Ah, cara Pelo amor de Deus Tá bom, mãe A palavra que eu queria dizer E chamei a senhora é Ah, peraí Deixa eu ligar o micro-ondas aqui Pelo amor de Deus Você quebrou o micro-ondas, mãe Ah, daí eu vou fazer barulho Fala Você tem certeza, mãe? Você quer mesmo que eu fale? Aham Tá bom, mãe O que eu falei pra senhora e pra todo mundo Foi a palavra... Ah, sim Desculpa Falei, filho Vai, Ju Mas agora quem tá interrompendo a senhora, mamãe Deixa eu falar Mas tudo bem, eu vou falar de novo Eu chamei a senhora de... Extra, extra A palavra está oficialmente desmanida Ih, mamãe O cara tá falando sobre a palavra Podem falar, ela à vontade Ela foi desmanida? Só ouve com moderação, né? Tá bom, usar com moderação faz sentido Mas é isso aí, ela tá liberada Mas e aí? Agora fala, filho Agora você consegue Que palavra é essa? Tô muito curiosa A palavra, mãe, é... Pangaré O quê? É, pangaré Então você me chamou de pangaré? Chamei Tá bom, tchau, filho É... Mas por que será que essa palavra foi desmanida? Eu achei que ela era feia Olha só, Igor Eu sinto muito, viu? Eu não sabia que ter te chamado de pangaré Ia te ofender tanto, tá bom? Eu sou seu amigo, rapaz Me perdoa mesmo É, tudo bem Na verdade, Gristão era mais um apelido carinhoso, sabe? Não foi pra te ofender mesmo, rapaz Eu entendo, Zou Eu entendo Que bom, se não era pra me ofender Não tem problema em chamar Tá bom, pangaré Até mais, tchau É, legal Eu acho que eu vou desbanir a palavra Bom, mãe Seja lá que ela foi desbanida O importante é a gente tratar bem as pessoas, não é? Exatamente Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Você encontrou os três problemas escondidos? Não Foram esses os lugares que eles apareceram